Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E jogos de mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch é na AtoGames, links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, jogão pra você baixar agora e pode ser um possível bug também aí no Playstation 4 e novidades aí também de um outro jogão gratuito que vai sair ainda este ano. E antes de eu mostrar essas novidades aqui pra vocês, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Não esqueça galera, compartilha aí que é geral, que é muito importante, o vídeo de hoje tá muito massa e bora lá. Então galera, esse jogão pra você baixar aí agora no seu Playstation 4 é o Assassin's Creed Origins. Isso mesmo galera, Assassin's Creed Origins já tá disponível agora no Playstation 4 pra você fazer o download. Mas galera, mostrando os detalhes aqui pra vocês, ele vai ficar disponível pra você jogar amanhã. Então o download tá disponível agora, você já pode baixar agora e você pode jogar de amanhã dia 16 até dia 20. E detalhe também que ele pode bugar e ficar gratuito aí pra sempre no seu console, como alguns jogos aí da Ubisoft, cara. Então aí né, ele vai ficar gratuito e com as novidades de celebração dos 15 anos e o novo update aí que permite o jogo rodar em 60 PS, né? O evento aí que teve da Ubisoft. Então o Origins tá disponível para todos os jogadores poder adentrar aí no Egito Antigo. Então além do período gratuito galera, o game na versão básica pode ser adquirido aí com desconto de 85% tanto aí na loja da Playstation, tanto no Xbox. Então para resgatar o jogo, basta abrir o aplicativo aí da Ubisoft Connect e procurar uma aba que diz aí Joga Assassin's Creed Origins de graça. Então aqui o site oficial da Ubisoft mostrando essa versão gratuita, mostrando tudo certinho aqui ó Joga Assassin's Creed Origins completo de graça do dia 16 de junho às 1h da tarde até 20 de junho às 1h da tarde no meu horário local. Então você pode baixar tanto aí no Google Stadia, PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Playstation 4 e também no Playstation 5 galera. Então vai estar disponível aí para todo mundo jogar. Aqui a versão de Playstation 4 gratuito que também vou deixar na descrição. E aqui galera, o game que está em desconto que eu também vou deixar aí na descrição para vocês. Se quiserem pegar na promoção, está muito boa. A melhor promoção desse jogo galera. E olha só para vocês verem, com 85% de desconto o jogo está R$ 29,98. Cara, um descontão mesmo. E essa oferta vale para até dia 23 desse mês. E aqui no Playstation 4 galera, não tem segredo nenhum. Colocou aqui Assassin's Creed. Vou colocar aqui Assassin's Creed. Já coloquei, nem a palavra toda. Já tem a versão aqui, que é a versão com desconto, com 85% de desconto, como vocês podem ver. Jogo aqui R$ 29,98. E aqui embaixo galera, a versão gratuita para você baixar. Então abrindo aqui, vou mostrar aqui tudo certinho. A versão para você pegar agora, que é a versão aí de demonstração, a versão de teste. Eu já baixei, simplesmente só clicar e baixar. Está todos os detalhes aqui. 44 GB que vai ter necessário no seu HD. E abrindo aqui, como vocês podem ver, ainda não está disponível. Então diz assim, passe em exo, fim de semana gratuito começa em um dia e 8 horas. E estou gravando esse vídeo bem cedinho para mostrar para vocês. Então, fim de semana grátis, ainda não começou. Então amanhã, dia 16, vai liberar para todo mundo, beleza? Então uma hora da tarde, fique ligado a Assassin's Creed George. Você vai poder jogar o jogo 100% completo para tudo que é plataforma. E detalhe cara, depois do período, pode bugar. Vocês sabem como que são os jogos da Ubisoft. Então fique ligado cara, deixe abaixado. Mesmo se você tiver o jogo, mesmo se você não quiser o jogo, cara. Baixe o jogo aí que depois desse período, vamos ver, né? E novidades aqui de um novo jogão galera, que foi anunciado aí no evento dessa semana, que vai ficar 100% gratuito para todo mundo. Pegou todo mundo surpreso aí. É o Overwatch 2 galera. Então com o lançamento aí em 4 de outubro, será grátis aí para PC, consoles em geral. Tanto família Playstation e Xbox e todos poderão participar e jogar no novo serviço sempre ativo em constante evolução. E este é o maior lançamento da história de Overwatch. Desde a sua estreia, começará com acesso antecipado e uma nova experiência. Vai ter heróis, mapas e muito mais em um novo modelo gratuito para jogar. E a empresa aí acredita que esse jogo é, em essência, uma experiência social que deve ser compartilhada com todos. Essa mudança para um modelo gratuito para jogar tornará o mundo de Overwatch disponível para mais pessoas do que nunca. Derrubando a barreira de entrada e permitindo que todos joguem em partida com os amigos, né? E a inclusão é uma das maiores motivações por trás dessa decisão. Então o jogão aí que foi anunciado de surpresa no evento aí da Showcase. Cara, o jogão meio pegou todo mundo de surpresa. Mas o Overwatch, Overwatch 1, que já foi o jogo do ano de 2015, cara. Então o 2 vai chegar gratuito para todo mundo em 4 de outubro, para tudo que é plataforma, né? Então, uma novidade muito boa aí, né? Vai chegar tanto no Família Playstation, Xbox e também no PC, cara. E é isso, galera. Novidade massa de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de ser deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!